Tá no ar o A Casa é Sua e hoje nós vamos falar de mais uma edição do Feijão Amigo. Gente, é uma festa beneficente que nós, Três Lagoenses, já aguardamos todos os anos. Comigo aqui, Vandressa Borges Gomes, advogada, empresária, contadora e voluntária do projeto Comunidade Educa, no qual faz parte o Feijão Amigo, no qual faz parte essa festa acontecer. Ela faz parte da diretoria, por isso mesmo que eu chamei ela aqui para falar mais um pouco dessa festa maravilhosa que é 100% beneficente. Vandressa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Preciso agradecer também aos proprietários aqui, aos empresários que são parceiros em todas as edições. Então, eu tenho que fazer um agradecimento especial a vocês que divulgam, que são patrocinadores, fomentadores, colocam no jornal, spots na rádio, outdoor. Então, assim, eu tenho uma imensa gratidão por toda essa parceria que temos aqui com a Casa é Sua, com a TVC, com o Grupo RCN em geral. Nós que agradecemos, falou que é para ajudar a gente. Nós estamos sempre à disposição. Ivandressa, mais uma edição. Essa é qual? Essa é a sexta? Isso, é a sexta edição. E, Mari, é engraçado. Na pandemia, que a gente foi o único ano que a gente não conseguiu, o projeto, ele existe, são seis edições, mas ele já existia antes e as pessoas nos cobram. E aí, vai que eu seja um amigo, o ano vira, já ia ir. A gente já espera, né? Já me avisa, porque eu tenho que me preparar. Quanto que vai ser esse ano? No ano passado, a gente demorou um pouquinho para fazer. Nós fizemos em agosto. O pessoal já ficou ansioso. Então, esse ano, nós pegamos a data que sempre acontecia, que é no período de julho. De julho. Então, estava, assim, atendendo as expectativas dos Três Lagões, que já sabe que é a feijoada mais badalada de Três Lagões. Pelo amor de Deus, e sempre tem um pagodinho, gente. É um dia incrível que você pode passar com amigos, famílias e ajudar também a comunidade. Agora, eu queria saber como que tudo começou. A gente sabe que a comunidade educa já existe há algum tempo, né? Mas como que teve essa brilhante ideia de proporcionar essa feijoada para os Três Lagões e, de quebra, ter aí ajuda para as crianças e adolescentes também? Bem, ó, eu não posso deixar de falar que o fundador é o Luan. O Luan Freitas, ele tinha um projetinho lá num bairro, no bairro Vila Verde, que ele levava cachorro quente, fazia algumas brincadeiras e alguns esportes na Praça do Vila Verde. Ali houve um olhar da população, onde houve convite da diretora do Colégio Marlene Noronha, que fica dentro do Vila Verde, em utilizar o espaço aos domingos da escola. Então, aos domingos, a gente ficava com a chave do colégio para poder abrir, para poder fazer acontecer aos domingos o projeto onde aglomerava em torno de 70 a 90 crianças todos os domingos na escola Marlene Noronha, com um olhar mais assistencialismo. Então, a gente não conseguia desenvolver algo recorrente. Por quê? Porque não eram as mesmas crianças que iam aos domingos, a gente não conseguia atingir sempre o mesmo público. Então, atingiu uma média de 70 a 90, a gente oferecia um lanche, uma brincadeira, alguma oficina esporádica, mas acontecia somente aos domingos. E, graças a Deus, a gente conseguiu manter essa assiduidade. Paramos durante a pandemia, por conta de todas as exigências sanitárias, mas a gente não desistiu, voltou com todo o gás e hoje nós temos uma sede própria, que fica ali atrás do Ginásio Esporte, ao lado. Então, assim, não tem erro. Se você for atrás do Ginásio Esporte e olhar do lado esquerdo, você vai ver um redondão escrito Comunidade Educa. É uma associação sem fins econômicos, ela é filantrópica. Vivemos e mantemos apenas de doações e promoções realizadas pela instituição, não tem nenhuma verba pública. Estamos pleiteando agora organizar o quadro necessário para termos o certificado de assistência social, porque esse certificado que nos permite buscar recursos públicos. Apesar desse não ser o nosso objetivo principal, porque o Feijão Amigo, afinal, é o precursor para poder acontecer o projeto o ano inteiro. Porque hoje, né, Mari, temos despesas fixas, temos funcionários, água, luz, energia, porque lá é um centro, um polo tecnológico para os nossos alunos. Que bacana, gente. Eu fico muito feliz de saber que já está assim, elevadíssimo. E eu quero perguntar, quantas pessoas fazem parte do projeto, da comunidade? Quantos voluntários vocês têm hoje? Mari, nossa média de voluntária lá é de 10 pessoas, assim, que ajudam o ano inteiro. Como que eu falo isso? Com a participação efetiva. Fixo. Isso. Não só nos eventos, mas também durante o ano, indo lá ou fazendo alguma oficina de maneira voluntária. Vamos dizer, as pessoas da diretoria são cinco, mas nós temos sempre os voluntários que estão ali dispostos a dar de maneira gratuita, devolver para a sociedade o trabalho voluntário deles ajudando as nossas crianças. E temos, claro, nossa colaboradora, nossa secretária executiva, que é a Franciele, que está lá à disposição da população para quem quiser ir lá levar uma doação, conhecer, fazer algum projeto para as crianças. Hoje nós temos uma voluntária que vai lá e ela faz meditação com eles, ela faz respiração, porque hoje os adolescentes têm ansiedade. Então, assim, a gente quer oferecer o melhor para os nossos alunos no momento que eles estiverem ali. Agora, Feijão Amigo, igual você estava aqui conversando comigo, né? É o meio que mais ajuda, né? O maior meio de vocês de ajuda da comunidade. Para que Feijão Amigo aconteça, vocês têm esses 10 voluntários do projeto e mais algumas pessoas que queiram e possam ajudar? Não, Mari, hoje a gente terceirizou. A gente não pode correr o risco no dia do evento das pessoas, porque o voluntariado, se qualquer motivo, a pessoa às vezes pode se ausentar. Então, hoje a gente terceiriza boa parte das pessoas que trabalham no dia, além da diretoria. A diretoria, ela é efetiva, mas assim, a gente tem hoje as pessoas específicas para ninguém deixar na mão, porque um caixa, uma pessoa de portaria, um segurança, a gente não pode terceirizar algumas coisas. Então, hoje a gente tem uma equipe bem reduzida de voluntários no dia do evento. A gente busca voluntários, é para o ano inteiro, porque no dia do evento a gente... É o dia que a gente procura ter um profissionalismo maior para entregar a melhor feijoada prêmio de Três Lagos. Por isso que tem uma qualidade... E entrega. E entrega. E entrega, gente. Olha, é muito... Eu gosto muito de falar disso, porque você vai em um evento que ele é beneficente, você já vai estar ajudando, certo? Você já vai estar fazendo o bem. E aí você chega lá, é justamente isso que a Vandressa está fazendo. É falando, é tudo muito organizado e eles fazem a entrega de uma das melhores, se não for a melhor, feijoada aqui de Três Lagos. Ô, Vandressa, agora contando desde a primeira edição, o que vocês já conseguiram arrecadar? Qual que são os projetos que vocês já conseguiram entregar aí com a comunidade? Ó, do primeiro projeto até agora, a gente veio tendo uma... A cada ano a gente vai melhorando e aumentando o público. Teve um ano que a gente conseguiu reunir mais de 700 pessoas. Esse ano nós diminuímos para 500 pessoas, para que a gente realmente possa entregar a feijoada prêmio que a gente promete. Então, nossa perspectiva esse ano é que tenha uma adesão maior da população e que nós tenhamos um retorno maior. No passado, nós tivemos o lucro líquido do evento de R$ 29 mil. Esses R$ 29 mil, ele não mantém o ano inteiro do projeto. Então, a gente tem que estar correndo o ano inteiro atrás de recursos para poder estar mantendo o projeto que hoje, em média, nós temos uma despesa fixa lá no projeto de R$ 6 mil. Porque temos todas as despesas necessárias para manter, porque temos um polo tecnológico lá com os computadores, com o servidor, temos um técnico. Nós temos toda ali uma estrutura pronta. Ano passado, nós conseguimos receber doação de bebedouro industrial, uma geladeira que a gente não tinha. Então, hoje, Vandressa, vocês precisam, hoje nós precisamos de três ar-condicionado ainda, porque é muito quente, Três Lagoas. Então, o que vocês vão fazer com a renda hoje? Nós precisamos terminar de estruturar o projeto. Porque como nós alugamos uma casa, ela precisa de pintura, nós estamos precisando de tinta para fazer uma pintura, porque o prédio é antigo, é uma casa antiga. Nós precisamos estruturar a parte tecnológica, porque agora nós ganhamos de uma cooperativa aqui mais dez computadores para aumentar a turma. Então, nós precisamos estruturar a parte elétrica para poder pôr esse computador, senão não aguenta a carga e nem o servidor que nós temos hoje não aguenta a carga de computadores. Então, Vandressa, tem coisa melhor do que você. Curtir um evento e saber que ele vai ser revertido por uma causa muito importante, porque hoje a gente entende que profissionalizar os adolescentes é dar vara para ele pescar. Se você dá só o peixe para ele comer, não resolve. A gente tem que mostrar os caminhos que nós, enquanto sociedade civil, o associativismo, ele está aí para isso. A gente, de maneira voluntária, acredita que podemos, de uma maneira muito humanizada, acolher essas pessoas, esses adolescentes e dar uma estrutura ali para que eles possam se destacar onde quer que eles estejam. Até porque, né, Mari, na minha época, eu não sei, na sua, nós não tínhamos as oportunidades que temos hoje. Exatamente, não tínhamos. E hoje com a tecnologia, né, gente, isso é muito importante. Eu já quero deixar o convite para você que pode ajudar. Vandressa, você falou de tinta, você falou de ar-condicionado. Como que funciona? Eu posso lá, posso ajudar tanto no Feijão Amigo, que vai acontecer, né, participando do evento, mas eu posso ir até a comunidade, fazer uma doação de uma quantidade de dinheiro. Ou as empresas aqui em Três Lagos, que estão nos assistindo, podem ir lá e falar assim, olha, tem um ar-condicionado para doar. Como que funcionam as doações? Mari, eu sou a tesoureira da associação. Eu até depois vou deixar o contato com a produção, caso alguém tenha, sinta no coração vontade de fazer doação. Nós estamos arrecadando agora patrocínio, por quê? Só os ingredientes da feijoada deu R$ 25 mil. Então, assim, às vezes, hoje a gente não faz ideia do quanto é caro para produzir um evento daquele patamar. Então, nós precisamos ganhar tudo, por quê? Nós não temos caixa, né? Então, com a receita do projeto, do próprio evento, que a gente vai pagar as despesas do evento para ter o lucro, para reinvestir no projeto social. Então, hoje precisamos de diversas coisas estruturais lá na sede. Telão, data show, caixa de som, computadores que estão faltando. Nós ganhamos os computadores, entretanto, nós não ganhamos os teclados e os mouses. Então, existem muitas coisas, muitas maneiras de ajudar, tanto como patrocinador do evento, como doador. Tem pessoas que, às vezes, não querem ser divulgado, fazer uma doação. As empresas que quiserem fazer a doação, também podem. A gente emite o recibo para essas empresas, tá? Justificar toda essa doação que faz para a entidade, porque a gente sabe que as empresas interessadas precisam. A gente divulga essas empresas. Nós temos lá Bebedouro, que foi doado por empresa, um ar-condicionado. Enfim, a gente coloca a etiqueta lá. A gente gosta de reconhecer aquelas pessoas que estão fazendo a diferença. Porque você devolve... Os nossos adolescentes são o nosso futuro, né? Então, investir neles é investir no futuro aqui da nossa cidade. Quanto melhor eles estiverem, mais a nossa cidade ficará enriquecida de pessoas boas, né? Exatamente. Agora, quero falar do evento. Dia, local, hora, ingressos. Como que tá? Ó, está esgotando o primeiro lote, tá, Mari? Tá 150 reais o primeiro lote. A venda é na loja Aparato, ali na João Carrato. Então, você pode parcelar esse convite em duas vezes no cartão. E o evento acontece dia 27 de julho, ao meio-dia. Nós teremos torresmo de rolo de entrada, outras entradinhas lá que nós temos de praxe. Vamos ter, claro, a feijoada durante quase todo o evento. A feijoada fica ali à disposição de todo mundo que vai. A caipirinha tradicional do feijão amico, que é famosa. Famosíssima. Que durante todo o evento é servida. E, claro, né, as atrações que já estão sendo divulgadas. E são sete horas aí de evento. Só, além de se divertir, vocês podem ajudar. Terão a oportunidade de ver os vídeos do projeto lá também. Nossos patrocinadores serão divulgados no telão. Eu faço aqui um apelo pra quem quiser patrocinar o nosso evento. Quem quiser ajudar a fazer uma doação. nos procurar, porque será muito bem-vindo. E eu tenho certeza que o retorno virá em dobro pra vocês. Com certeza. Com certeza. Vandressa, eu quero te agradecer. Nosso tempo é um pouco curto. Mas, olha, quero já fazer o convite pra vocês. Então, dia 27 de julho, a melhor feijoada aqui de Três Lagos. De quebra, você ainda tá ajudando aí a comunidade educa. Ingressos, você já viu lá no aparato. Tem a camiseta também que você pode customizar. Então, é um evento incrível. Vandressa, muito obrigada. Obrigada, eu, Mari.